Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Luiz Alberto, professor da equipe Master de Direito Constitucional. Vamos então a uma dica Master da matéria Poder Judiciário. Poder Judiciário é muito importante, especificamente Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça, artigo 103b da Constituição Federal, possui 15 membros e cada membro tem uma particularidade de indicação. Então temos que tomar muito cuidado, porque a banca agora, ela está testando o candidato para ver se ele sabe quem é indicado para ser membro do CNJ e como ocorre essa indicação, principalmente quando envolvem membros do Poder Judiciário. Então o CNJ, 15 membros, todos os 15 são indicados, apenas um não é indicado, que é o presidente do CNJ e ele é justamente o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas para você não decorar, eu vou ensinar para vocês uma técnica de memorização. Então analisando os órgãos do Poder Judiciário, tem aqui ó, Supremo Tribunal Federal, estou desenhando aqui todos os órgãos do Poder Judiciário, obviamente com exceção do CNJ, para você memorizar quem são os nove integrantes do CNJ que são indicados pelo próprio Poder Judiciário, você tem que analisar o seguinte, ao desenhar aqui esse esquema, você retira a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Justiça Eleitoral e Justiça Militar, os órgãos da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar, não compõem o CNJ. E aí sobraram STF, STJ, TST, justamente com as suas ramificações. Os principais órgãos do Poder Judiciário, os órgãos de cúpula, melhor dizendo, são órgãos que vão indicar o seu próprio membro e irão indicar mais duas vezes, mais dois membros para compor o CNJ. O STJ, salvo, obviamente, o próprio STF, onde já está definido que o seu presidente será o presidente do CNJ. Então, veja lá, STF já definiu que o seu presidente vai ser o presidente do CNJ. O STJ indica o próprio membro, o TST indica o próprio membro. Perfeito! Aqui eu tenho três órgãos de cúpula que indicam o próprio membro, e eles vão indicar mais dois. O TST indica o do TRT e indica o juiz do trabalho. O próprio STJ vai indicar o do TRF e o juiz federal. O STF indica o do TJ e o juiz de direito. Então, o que cai na prova? Cai assim, ó. No Conselho Nacional de Justiça, existe um membro que é do Poder Judiciário de primeiro grau, um juiz de direito, ou um juiz federal. Vou botar o juiz de direito. Um juiz de direito que é indicado pelo TJ. Está errado! O juiz de direito é indicado pelo STF. O membro do Tribunal de Justiça, o desembargador, é indicado pelo STF. O juiz federal é indicado pelo STJ. Então, esse esqueminha ajuda aí na sua técnica de memorização. Então, fique ligado com essa dica master dentro aí da composição do CNJ, integrantes do Poder Judiciário. Se for também analisar outros membros que são, que compõem, na verdade, o CNJ, eu tenho dois advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB. Eu tenho dois cidadãos, um indicado pela Câmara, outro indicado pelo Senado. Eu tenho um do Ministério Público Estadual, que é escolhido pelo Procurador-Geral da República. E eu tenho um do Ministério Público da União, que é indicado pelo Procurador-Geral da República. Fica aí a dica. Muito obrigado. Fique com Deus!